O que é que está ouvido? Só começar a entrar, só começar a compartilhar aí que a galera já entra. Vixe, cadê seu celular? Seu celular foi lá lá dentro. Parece ele aí. Compartilhar... Já tem alguém ao vivo? Uma hora eu quero fazer uma live, eu quero transmitir de dentro do grupo Barbeiro Iniciante. Mas aí só a galera do grupo que vai ver. Estamos ao vivo! Opa! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá, hein? Mais um corte. Olha só a nossa modelo. A vitória! Vamos lá, já tem algum cabeleireiro aí de plantão? Quando o cabeleireiro dá um oi aí, um barbeiro aí sim eu começo. Vou começar esse corte. Já estamos ao vivo aí. É, bastante gente aí já. Já tem bastante gente ao vivo? Nós não. Pessoal, vocês sabem que eu não faço corte sem analisar o rosto, sem usar o conceito do visagismo. Então vamos lá. Pessoal. Eu quero que vocês prestem muita atenção aqui no rosto da nossa modelo. A vitória. Dá para observar aí que é uma garota muito bonita. Só que esse cabelo não está valorizando o rosto dela. Consegue perceber? Tudo bem que está parecendo uma santa, né? Mas vamos deixar ela mais com cara de modelo, uma pessoa mais extrovertida, mais alegre. Eu vou analisar o formato do rosto da nossa modelo. Aqui tem nove formatos. Só de olhar eu já consigo saber qual é o formato do rosto da vitória. Se alguém quiser chutar aí, pode chutar. Tudo bem, Vitória? Quer ficar mais bonita? Olha só o riso dela, pessoal. Vai ficar bonita daqui a pouco. Vocês não tem noção. Pessoal, eu tenho certeza que vocês vão gostar desse corte. Eu peço, por favor, compartilhe o vídeo. Se inscreva no canal. Toninho Mãos de Tesoura. Quer coisa lá? Dá aquele toquezinho no sininho para você receber todo o nosso material. Tá bom? Vamos lá. Como eu já analisei o rosto dela. É um hexagonal de base reta. Ela tem 75% de linhas retas. 25% aqui ó. De linhas inclinadas. Tá vendo aí, pessoal? Se vocês observar, o cabelo dela tá quase 100% linha reta. Como ela tem linhas retas com linhas inclinadas no formato do rosto, ela também tem linhas retas com linhas inclinadas na personalidade. É uma garota aí que gosta muito de nadar e surfar. É surfista, né? Você? Ó, surfista. Aí sim. Então eu vou colocar umas linhas inclinadas nesse cabelo. Vou cortar em linha reta e colocar umas linhas mais inclinadas. para suavizar o rosto dela e deixar ela com ar aí de uma pessoa mais extrovertida, mais alegre. Tá bom, pessoal? Eu vou levar ela agora para o lavatório. Vou lavar esse cabelo. Eu quero que vocês observam bem o cabelo dela, como está ó. Está um cabelo compacto, pesado, sem vida. Eu vou dar vida nesse cabelo. Vou deixar esse cabelo lindo, bonito. Você, cabeleireiro, que está gostando aí do começo do corte, eu peço por favor. Vai compartilhar? Gostei. Isso aí. Vamos lá. Vamos lá, Vitória. Deixa eu colocar a toalha. Segura as duas pontas. Não, pode chegar um pouco para trás. Vai ser o corte mais fácil que você já vira até hoje para cortar. Eu vou mostrar todas as técnicas, começo, meio e fim. Só vou usar um pouquinho de shampoo. E um pouco de condicionador, só. Não vou passar mais nada nesse cabelo. Vou cortar molhado. Um shampoo ótimo. Ótimo. Da Dilux. Cosmetics. E aí, meu câmera, como está aí? Tem muita gente online aí? Já. Temos aí 15 internautas. 16. 16 internautas. Vai compartilhando aí, pessoal, para ajudar outros cabeleireiros. E você, cliente, que precisa cortar o cabelo, que o cabelo está sem vida, está sem brilho, está aquele cabelo morto. Vem aqui da vida para o seu cabelo. Toninho Mãos e Tesoura, na rua Dois Coqueiros, número 115, Perequê, Ilha Bela. A cidade mais linda do Brasil. Ó, passei um shampoo. O cabelo dela já está limpo. Eu só vou tirar um pouquinho de excesso aqui. Eu acho que ela deve estar com um reparador nos filhos. É uma lavada rápida. Eu estou usando um condicionador da Dilux. Condicionador muito bom. Pronto. É só para soltar. Vai ficar mais fácil para cortar. Você mora no Bonete, né? Sim. É surfista do Bonete, olha só. Estou estranhando porque ela não está conversando nada, está falando, não está falando nada. O pessoal fala que Boneteiro, Boneteiro conversa muito. Não. O pessoal me intitula de Boneteiro, né? Eu converso baixinho. Não sei porque, se realmente lá é desse jeito. É verdade, Vitória? O pessoal me chama de Boneteiro, fala que conversa baixinho igual Boneteiro. Eu não sabia que isso era um preconceito. Pronto, agora eu já lavei. Vou levar ela para a cadeira para começar o corte. Eu gosto de usar esse finalizador para ficar mais fácil para desembaraçar e fazer o corte. Muito pouco, olha. Passa aqui na palma da mão. Passa nas pontas. Pessoal, esse corte só segue o que não vai conseguir fazer depois, viu? Tenho certeza que todos aí vai gostar e vai começar a fazer no seu salão. E você barbeiro aí também que quiser cortar corte feminino, é só observar as técnicas que foram usadas nesse corte. Eu tenho certeza que você vai aprender bastante. Tá bom? Vou tirar quatro dedos no comprimento do cabelo, vou desfiar ele de cima para baixo, tirando todo o excesso das pontas quebradas. E vou fazer um franjão no começo da boca. Sabe aquelas franjas degradê? É o que vai acontecer aqui no corte. Tá bom? Eu vou vendiar agora, porque esse cabelo está um pouco embaraçado nas pontas. Boa noite Carlos Barber, boa noite Ana Paula, boa noite Rony Mariano, nosso nobre aí sempre online. Boa noite aí para a Luciana Lebre, para o Zé Eudo, para a Leda Araújo. Boa noite aí para a Adriana Grangeio. Boa noite aí para toda a galerinha aí do estado do Ceará, Paraíba, que tem acompanhado em nossos trabalhos. O pessoal de Manaus, o pessoal do Rio de Janeiro também é fã das lives aí do Mãos de Tesoura. Estamos transmitindo aqui de Ilha Bela, litoral norte de São Paulo. As lives do Mãos de Tesoura são sempre nas terças e quintas, sempre às 19h. Passando aí aquelas dicas legais para ajudar aí mais amigos cabeleireiros, tanto profissionais quanto iniciantes. E aí pessoal, estou desembaraçando aqui o cabelo. Eu tenho certeza que esse corte aqui vai valorizar bastante o rosto da Vitória e também uma franja degradê na frente. Boa noite Carla Ramos. E aí Carlos? É várias. Eu tenho certeza que tem três aí. Sabia? Vamos lá. Boa noite Fabiana Alves. Pronto, já está quase no ponto. Boa noite para a galerinha aí de Pernambuco, em nome aí da amiga Idelma Albuquerque. Boa noite Zilda, boa noite Marliel Costa do Acre, boa noite Zé Cleudo. Zé Cleudo pega o topo, pega o topo e eu não corto também. Para lá. Olha só, vou dividir na frontal até o topo. Fazer uma linha reta. Não precisa ser tão retinha mas... É isso aí. Vou dividir no canto da orelha. Lado direito e lado esquerdo. Canto da orelha. Vai observando aí pessoal. Mais uma divisão. Lado direito. Tem muitos cabeleireiros que acham muito difícil aí para fazer um corte. Olha só como é fácil fazer um corte de cabelo. Eu vou fazer esse corte massa. O que significa corte massa? É você pegar toda a massa do cabelo e já fazer o corte. Sem ficar fazendo divisões, tá bom? Já que você tem dúvida em divisões. Então vamos lá. Vou subir um pouco a cadeira. Para baixo. Sempre... Pede a cliente para baixar um pouquinho a cabeça. Fazer esse. Pescoço em linha reta, tá vendo? Vou cortar em massa. Vou tirar... 20 dedos no comprimento da brincadeira. Olha só. Cinco dedos. Tá vendo aí? Quer vir desse lado, Gleice? Fica mais fácil. Ó. Ó. Vou cortar em linha reta toda a massa do cabelo. Olha só. Linha reta. Sem divisão. Para cortar as pontas. Trabalhei na horizontal. Agora eu vou trabalhar lateral esquerda. Vou pentear a mecha pegando a mecha guia da parte de trás. Olha lá. Então a galera aí perguntando novamente o nome do corte. O corte vai ser um corte desfiado com franja degradê na frente. Tá bom? Corte desfiado com franja degradê, galera. Olha só. Pronto. Pronto. Lado esquerdo. Lado direito. Pessoal, é muito fácil fazer um corte. Não tem dúvida. Olha só. Já tirei o comprimento. Agora eu vou fazer o desfiado de cima para baixo. Por que que eu vou fazer de cima para baixo? Eu não quero que dá volume. Eu só quero que dá movimento no corte. Tá bom? Então vamos lá. Vou dividir de novo aqui ó. No canto da orelha. E vou dividir as mechas na vertical. Olha só as mechas na vertical. Vou começar do meio da mecha ó. Mais ou menos no meio da mecha. Vou deslizar a tesoura. Tirando só as pontas. Para dar movimento no corte ó. Olha só. Não vou tirar mais o comprimento. O comprimento já foi tirado. De novo. Começando mais ou menos no meio. Olha só. Viu? Vou continuar. Eu peço para todos ficar até o final do corte. Que eu vou mostrar como fazer uma franja com precisão. Pessoal. Essa franja. Eu tenho certeza que muitos. Vai tirar bastante dúvidas aí. Porque vai ser uma franja bem criativa. E a forma correta de cortar uma franja. Fica até no final da live. Olha só. Vou começar no meio. Tirando. Todas as pontas. Duplas. Pronto. Já tem mais de vinte mil pessoas online aí. Isso aí pessoal. Tem mais de cem pelo menos. Tem mais de cem? Sim. Então compartilha. Por favor. Olha só. Vou tirando todas as pontas duplas. Esse cabelo que já morreu. Para quem está online aí. Na quinta-feira. Nós vamos tentar fazer com o modelo masculino. Tá galera? Isso aí. A live aí para os barbeiros também de plantão. Pessoal. Eu vou mostrar para vocês o segredo da franja. Porque um lado fica para dentro. E porque o outro fica para fora. Olha só. Essas mechas já estão pegando forma. Qual a tesoura que você está usando para desfiar Toninho? Rosilene Silva está perguntando. Eu estou usando a tesoura. Fio a laser porque eu estou cortando de cima para baixo. Aí o cabelo já cai desfiado. Depois eu vou usar a fio navalha. Eu vou trabalhar todas essas mechas por dentro. Olha só. Fio a laser. Estou usando o dedo polegar para cortar as mechas. Olha. Então ele está utilizando aí a tesoura fio a laser de Uberinha. Que acabou de perguntar também aí na live. Tesoura fio a laser. Para desfiar ainda de cima para baixo. Olha só. Vou cortando. Pessoal. Não saia da live. Porque tem novidade aqui na franja para vocês. Só terminar o lado direito. O lado esquerdo. Já vai começar o trabalho na franja. Pessoal. Ajuda nós aí. Por favor. Compartilhe o vídeo. Se inscreva no canal lá. Toninho Mãos de Tesoura. Lá tem bastante novidade para vocês. Vários vídeos. Inclusive hoje tem vídeo novo lá no canal no YouTube. Que não está no Facebook. É verdade. Olha. Eu trabalhei de cima para baixo. Agora eu vou trabalhar com a tesoura fio navalha. E você cliente que quer vir cortar o cabelo aqui no Toninho Mãos de Tesoura. Venha. Eu estou aqui disponível. É só marcar o seu horário. E você vai ter um corte aí daquele que combina com o seu rosto. Temperamento. Personalidade. É isso aí. E agora antes de você fazer aí. Eu quero que você dá uma boa noite aí para a galera aí que está assistindo. Porque os que estão agora a maioria não receberam o seu boa noite. E aí pessoal. Boa noite. Esse meu cano é complicado viu. Mas é isso aí pessoal. Estou muito feliz de saber que vocês estão aí me assistindo. E eu vou mostrar todas as técnicas que eu tento aí ó. Mostrar que o câmera não deixa. Mostra direito. Vai lá. Vai lá câmera. Vamos lá ó. Tesoura fio navalha. Tesoura fio navalha. Eu vou começar a desfiar do meio para as pontas ó. Agora eu não vou utilizar o dedo polegar para fechar e abrir a tesoura. Vou deixar a tesoura aberta. E vou só deslizar a tesoura na mecha. Vamos lá. É mais fácil do que comer comida japonesa fazer esse corte. Olha só. Viu. Tesoura fio navalha ó. Dá impressão que está cortando todo o cabelo dela. Não. Só estou dando movimento. Ela vai sentir depois. Ela vai sair daqui com cara de modelo. É que ela não valorizava muito a beleza o corte. O corte não valorizava. Mas agora. Ó. Estou fazendo devagar. Sem correria. Para vocês pegarem todos os detalhes. Olha só. Tem que brincar com a tesoura. Ellen minha amiga. Diga aquele ar condicionado para nós ali Evelyn. Estou com essa blusa aqui. Estou suando aqui dentro. Estou com calor. Olha só pessoal. Onde dá leveza no corte. Agora já está chegando na franja. Vamos lá. Não perde. Muito obrigado. Nenhum movimento. Nenhum movimento. Nenhum movimento. Da franja. Toninho. Com a navalha desfiadeira também posso desfiar do meio para baixo? Qual? Essa é a pergunta do nosso brother Rony Alves. Rony Alves. Eu vou ser sincero para você. Eu não trabalho com navalha em cabelo longo. Eu gosto de trabalhar com navalha só em cabelo curto. Aqueles cabelos batidinhos, desfiados aí sim. Agora, esse cabelo comprido não precisa, não tem necessidade. Você usa fio a laser. Desculpa, fio navalha. Vamos lá. Continuar. Lado esquerdo. Agora eu vou trabalhar a franja. Não vai perder nenhum movimento dessa franja. Vamos lá. Ó. Vou dividir no canto da orelha de novo. Só que na parte da frente da orelha. Desliga. Olha só. Do outro lado. A partir da frente da orelha. Dividir. Eu quero essa franja para dentro dos dois lados. Um degradê para dentro. Quero mostrar para vocês como cortar essa franja. Eu estava com a tesoura. Fio navalha. Só que agora eu não vou usar ela. Eu vou usar fio a laser. Essa tesoura. Vou trabalhar esse lado assim. Com esse movimento. O lado direito. Esse movimento. É porque tem cabeleireiro. Vou mostrar para vocês. Tem cabeleireiro que corta a franja assim. Quando vai cortar o outro lado. Vamos lá. Ele faz assim ó. Está errado. Sabe por quê? Por conta do fio da tesoura. Essa tesoura. Ela tem que estar posicionada. Lado direito e lado esquerdo. Olha só pessoal. Lado direito. Lado esquerdo. Se você cortar assim. E depois você cortar assim. Um lado da franja vai para dentro. E outro lado vai para fora. Entendeu? Então vamos lá. Vou fazer o lado esquerdo. Ó. Vou fazer esse lado esquerdo. Fazendo uma meia lua para fora. Fazendo uma meia lua para fora. Meia lua para fora. Mais uma. Olha como fechou aqui. Está vendo? Olha. Ela fechou para dentro. Agora eu vou fazer. Olha como fechou aqui. O lado direito. Vou mostrar para vocês. Como fazer o lado direito. Você não pode fazer assim galera. Não é assim. Tem que pegar a franja. Pentear bem. E fazer. Essa volta. No braço. Olha só. Aí você vai trabalhar com a lâmina da tesoura certa. Aí você vai. Ó. Cortar. Olha só. Como fechou. Os dois lados. Esse lado fecha para dentro. Esse lado também para dentro. Se você mudar o fio da tesoura. Um lado vai ficar para fora. Outro para dentro. Gostou da dica? Então eu vou continuar a franja aí. E agora eu vou desfiar essa franja. Com a tesoura fio navalha. Eu trabalhei com a fio a laser. Agora eu vou trabalhar com a fio navalha para desfiar. Olha só. Olha só. Eu estou desfiando de trás para frente. Para ela criar esse movimento. Vai criar esse movimento para frente. Olha só. Essa meia volta. Olha só. Está dando para ver legal aí, Cleio? Está. Isso. Fechou. Para dentro. Está vendo? Olha só. O movimento da franja. Para dentro. Agora eu vou do outro lado. Eu já não posso desfiar assim. Tem que ser o contrário. Aquele lado eu não estava para fora. Olha só. Agora eu vou fazer isso. O mesmo movimento. De trás para frente. Onde está tirando todo. Olha lá. Olha o cabelo como fecha. Olha só. De trás para frente. Olha. De trás para frente. Olha. Aí você fecha. Desse lado também. Olha. De trás para frente. Entendeu? É isso aí galera. Agora o que eu vou fazer. Eu vou dividir. O topo. Na direção da sobrancelha. Bem na direção da sobrancelha aqui. Eu vou fazer como se fosse uma. Uma ferradura. Um retângulo aqui ó. Na parte superior da cabeça. Olha só. Um retângulo. Vou erguer. A mecha. Rosilene Silva está perguntando se ela podia desfiar o cabelo. A franja na tesoura desfiadeira Toninho. Eu não aconselho. Desfiar com a tesoura desfiadeira. A tesoura desfiadeira também é para cabelos curtos. Masculino e cabelo feminino curto. Olha só. Ergui a mecha 90 graus. Ó. 90 graus. Subi ela em linha reta. Abaixei. E aqui eu vou texturizar. Ó. Texturizar todas as pontas. Aqui é a minha base. Ela vai cair repicada lá direito. Lado esquerdo. E na parte de trás. E também a franja. Vai ficar todo desfiado do mesmo comprimento. Aqui está. Agora eu vou secar esse cabelo. A nossa cliente não quer o cabelo muito, muito curto. Então eu vou desfiar. Pode entrar. Marilda Costa Toninho. Pode ser desfiado aí também na frente com a navalha? Pode ser desfiado na frente com a navalha. Só que eu não gosto de desfiar com a navalha. Porque se tem a tesoura fio navalha é mais fácil para você fazer esse trabalho. Tá bom? Agora eu quero chamar a atenção dos barbeiros que estiver online aí. E também os cabeleireiros. Muitos barbeiros não entram na live quando estou fazendo corte feminino. Porque eles falam que trabalha só com cabelo de homem. Sabe que quando os barbeiros falam assim. Um ponto de interrogação vem na minha mente. Eu fico pensando assim. Como pode? Isso aqui é uma cabeça. Tem mulher que tem o cabelo curto. Tem homem que tem o cabelo longo. Então se você aprender a cortar cabelo longo. Você vai ficar mais fera aí em corte curto. E você que não corta cabelo curto de homem só corta cabelo de mulher. Se você aprender a fazer corte curto. Você vai ficar mais fera em corte longo. Então uma dica que eu dou para vocês cabeleireiros e barbeiros. É não se limite. Aprende a cortar qualquer tipo de cabelo. Não importa que seja masculino ou feminino. Aí depois você vai decidir se você vai ser cabeleireiro ou barbeiro. Gostou da dica? É a dica que eu deixo para vocês. Tá bom? Agora eu vou secar esse cabelo. Vou tirar a capa aqui ó. Para mostrar mais a beleza dela. Eu tenho certeza que esse corte vai valorizar o rosto. Gêisimara está pedindo brinde ó. Gêisimara está pedindo para fazer sorteio. Qualquer coisa eu faço. Breve Gêisimara. Que continua com a gente aí breve. Vou secar. Isso aí Ronei. Boa noite Gêisimara. Boa noite Fabiana Alves. Boa noite Ellen Frazão. Boa noite aí mais uma vez para Rosilene Silva. Para Leninha Salles. Para Madarico. Boa noite aí para Nil Darcy Brito. Para Cristiane Lourenço. Para Olinda Lopes. Ana Maria Andrade. Doura Oliveira. Bárbara Pereira. Cristiane Conceição. Boa noite para Ana Maria. Para Paula Costa. Para Aparecida Santos. Boa noite aí galerinha que está assistindo online. A live do Mãos de Tesouro aqui de Ilha Bela. Litoral Norte de São Paulo. Lembrando aí que as nossas lives são sempre nas terças e quintas. Às 19 horas. Sempre com novas dicas aí. Técnicas. Nós temos também na segunda e na sexta-feira. Vídeo novo no YouTube. O Mãos de Tesouro também tem um canal no YouTube. Ao qual os vídeos colocados lá são diferentes dos tratados aqui nas lives. Ó o cabelo para ficar bonito tem que apanhar pessoal. Não se preocupa não. Logo logo. E vamos ver o resultado. Olha só esse cabelo. Olha como está. Boa noite aí. Para a Renata Consol Magno. Boa noite para o Paulo Silvio. Para o Adão Gomes lá de Turmalina. E toda a galerinha de Turmalina, Minas Gerais. Boa noite para a Ana Cristina lá de João Pessoa. Boa noite para a Dora. Boa noite para a Geisimara. Para a Adriana Grangeiro. Que amou aí as dicas. Boa noite Ana Cristina Coutinho. Boa noite Sayonara Pereira. Pessoal fica até o final aí. Não sai não da live. Vou mostrar para vocês como que foi esse cabelo. Olha aqui atrás Boa noite Kátia Ruiz Boa noite Brenda Walker Boa noite Kátia chegou atrasada Boa noite Eliane Oliveira Eliane Oliveira Se tiver só a tesoura fio navalha Tem como fazer esse corte Tipo se eu não tiver a tesoura fio a laser Será que ela consegue o mesmo trabalho Toninho? Fazer uma tesoura só Fala pra ela que eu já respondo já Já respondo já Só vou secar aqui que eu vou responder Calma aí Eliane Que o nosso tesoura vai te responder Fala que enquanto isso ela compartilha o vídeo Olha aí Eliane Já ouviu aí né? Só lembrando a galerinha que é assim Nós temos graças a Deus muitos comentários Nós temos muitos pedidos de ajuda Mas nós procuramos sempre ajudar Aqueles que assistem as lives Porque a gente tem muito comentário posterior E nem sempre nós conseguimos Responder todos Tá? Mas a gente faz o possível pra responder Mas o principal nosso aqui São os das lives Tá 15 minutos aí que eu vou secar E ainda não se inscreveu? Se inscreve lá no nosso canal lá no Youtube Tem vídeo novo lá hoje Que não deu tempo de colocar ontem Ontem o técnico estava sem internet Mas o vídeo está lá hoje Mas o vídeo está lá hoje Tá quase Nosso canal no Youtube é Toninho Mãos Mãos O Mãos de Tesoura É aí na nossa página No nosso Facebook Tem o canal aí Na imagem aí No plano de fundo Tem aí o canal É o Mãos de Tesoura Tem vídeo novo no Youtube Toda segunda e sexta Sempre às 10 da manhã Dora Oliveira Ele está chamando o Toninho Lá para ser dito Vamos Você tem que perguntar A essa galera Se quando você tirar a férias Se você vai ter pousado Em alguma dessas casas aí Pessoal convida Não é quem convida Que paga Verdade Pessoal não saia da live Eu já estou terminando Só estou tirando o excesso aí Da água Do cabelo dela Vou mostrar para vocês Como ela ficou Obrigada Boa noite aí Para o Mauro Clebiani Lá no Salão das Escovas Em Duque de Caxias Opa Está longe isso aí Olha os cariocas aí Curtindo a nossa live Cariocas? É Eba Sayonara Na verdade Toninho está só secando o cabelo Minha amiga Ele não está escovando não É só para vocês poderem ver o resultado Pessoal Olha esse cabelo Olha essa garota Como ficou mais jovem Olha só Marido dela está ali Só de olho Olha só pessoal Valorizou o rosto dela Ficou parecendo um modelo Olha só Ficou legal? Não ficou? Olha só A garota que chegou aqui Vou mostrar o rosto dela Vamos lá Você não esquece da pergunta da Eliane Você pode fazer tudo com a tesoura só Pessoal O rosto da Vitória Vitória né O rosto da Vitória Tem 75% de linhas retas E 25% de linhas inclinadas Como ela é uma garota esportista Uma garota surfista Que ela é surfista aqui na Ilha Bela Ela estava com umas linhas muito retas Não estava valorizando o rosto dela O que que eu trabalhei? Eu trabalhei linhas inclinadas no corte Essas linhas mais inclinadas A franja Deixou ela com uma cara de mais extrovertida Dá um sorriso aí Olha só Olha as linhas que deixou a garota Ficou com uma cara de modelo Ficou não ficou valorizando? Opa Olha só Lindo Com muito respeito Se for analisar pela beleza dela Aumentou mais ou menos aí Acho que uns 40% Foi? 40% Olha só Então pessoal O rosto dela é hexagonal de base reta Trabalhei todas as linhas inclinadas no rosto A sobrancelha tem linhas mais inclinadas A boca O nariz Então A mesma linha que ela tem na face Eu coloquei no cabelo Agora respondendo a A pergunta Pergunta da Eliane Pergunta da Eliane Que é se você podia usar a mesma tesoura Fio navalha Para fazer o corte todo Oi Eliane Eliane Um barbeiro ou um cabeleireiro Eles tem que ter 3 tesouras na pancada Ou na sua pochete Uma fio a laser Uma fio navalha E uma desfiadeira Depende do corte Você vai precisar usar as 3 Então aconselho você Se você tem só a fio navalha Compre a fio a laser E uma desfiadeira E se você tem só a desfiadeira Compre as duas Você vai ter 3 tesouras E eu tenho certeza que você vai fazer um corte com precisão Tá bom? E um barbeiro ou um cabeleireiro profissional Tem que ter Sinceridade Tem que ter as 3 tesouras Tá bom? Essa é a minha dica Que eu deixo para vocês A Márcia Maria está perguntando Na verdade ela está perguntando O nome do vídeo que você ensina Esse corte Na verdade o vídeo vai ser esse de hoje Márcia Ele vai ficar disponível na nossa página É lá no canal do Mãos de Tesoura Você gostou do corte? Fala a aula por favor Você gostou? Sim, gostei bastante Ela gostou do corte pessoal O que importa é a cliente gostar Tudo bem que vocês tem que gostar também Eu tenho que gostar Mas se a cliente gostou Já é importante Outra pessoa tem que gostar Vou perguntar para o esposo dela É a esposa, não é? Você gostou do corte? Gostei Ficou bonito? Linda Ó, e na próxima Vai ser o cabelo deles Viu? Olha o cabelo deles como está E vai conseguir vir quinta-feira Que é cima desse jeito aí? Ele não está aqui Ah, é Obrigado Deus abençoe E qualquer coisa Você precisar Faça o seu também na live Tá bom? Pessoal, um abraço a todos Até quinta-feira Vai ser corte masculino Vai ter todas as técnicas aí Como trabalhar um corte masculino Na máquina e na tesoura Tá bom? Um abraço Boa noite, galerinha Boa noite